Fala galera, beleza? Eu sou o Vandero Naro com mais um vídeo pra vocês. Galera, pedidos aí insanos na minha página do Facebook. Um monte de gente mandou mensagem privada, colocou na página lá a música Pinga, Farra e Foguete, do Evandro Henrique. Eu particularmente não conhecia essa música, mas comecei a tocar aqui na minha cidade e a galera tá gostando pra caramba. E eu comecei a curtir ela aqui. Eu peguei ela agora e eu espero que vocês gostem, tá? Bom, aqui o tom dela é original, tá? Tô fazendo um tom em Lá maior, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Vamos dividir ela em partes, tá? Como eu sempre faço pra vocês aí, tá? Aqui é o seguinte. Primeira parte dela, tem um solo ali no começo que é assim, ó. Beleza? Mais uma vez, de novo. Bem tranquilão. Ó. 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 Beleza? Beleza? Tranquilinho. Ok? A base dela, galera, é o seguinte. A sanfona entra mais na frente, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu uso, no caso, eu uso dois tipos de bass pra tocar essa música, né? Que... É... Que aquela aqui, que eu vou aqui no refrão já, pra ensinar pra vocês, ó. A base dela é o quê? Fá sustenido, menor... Ré... Lá... E Mi, maior. Lembrando que eu tô usando as minhas inversões, tá? Então, ó. Fá sustenido, menor... Ré... Ré maior... Lá maior... E Mi maior, tá? Aí, essa é a primeira parte. No refrãozinho lá, tem... Ela inverte isso aqui, tá? Ela vai aqui, Fá sustenido, menor... Ré, né? Mi... E Fá sustenido, menor... E Ré de novo... E... E trigo, Fá sustenido. O grande... Eu uso essa de ritmo, né? Ou eu uso também, eu faço essa aqui, ó. Ou... O que é? A luz... Essa aqui é o seguinte, ó. Ó... Em cima da nota, tá vendo, ó? Opa... O grande, tá? Aí, o solo dela, no meio da música, é... Aí... Aí... Ok? Então, é o seguinte, é repetir isso aqui, ó. Só que no começo tem isso aqui, né? Nesse... Aqui não, nessa parte tem só isso aqui, ó. Ó... 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 Opa, mas eu achei até melhor, assim. Dá um preenchimento a mais, mas fica do seu critério fazer. Ou você faz... Aqui, seguinte mesmo, ó. Ou... Fica do seu critério, tá? Ó... Beleza? E tem o finalzinho dela, que é... Né? O solo de novo. Ó... Né? 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 Beleza? Bom galera, é isso aí Espero que vocês gostem dessa moda aí Eu particularmente gostei muito dela Embora eu não tenha conhecido ela Conheci ela agora Então eu vou deixar aqui embaixo nas redes sociais Não esquece daquele like Que ajuda bastante, por favor É a única coisa que eu peço pra vocês Daquele like Legal aí, tá bom? E galera, não se esqueça de se inscrever no canal Eu posto vídeos todas as quintas E sexta-feiras E de vez em quando eu faço algumas surpresinhas Posto vídeo aí fora do dia Beleza? Então é nóis